Fichou em Rodônia e no Acre. Tem alguém do Acre ou Rodônia aqui? Não. Aí vocês perguntam, existe? Claro que existe, mano. Pô, eu gostei de Rodônia pra caralho. Eu gostei muito de Rodônia, eu gostei. E gostei do Acre também. Aconselho, vão no Acre. Tem dinossauro? Tem. Mas é um detalhe. E o que eu mais gostei, viu? O que eu mais gostei do Acre foi o horário. Porque nós aqui em Curitiba, a gente segue o horário de Brasília, mano. E o Acre, ele cagou por o horário de Brasília. Foda-se o horário de Brasília. Eles falaram, nós temos o nosso horário. Foda-se. Tem duas horas de diferença do Acre pra cá. Duas horas de diferença. De Rondônia pro Acre tem uma hora de diferença. Isso aconteceu, juro pra vocês. Eu fechou em Rondônia, no outro dia eu fui pro Acre. Eu saí de Rondônia, 11h40 da manhã. Peguei um voo pro Acre. Eu cheguei no Acre, 11h10. Do mesmo dia! Eu falei, meu Deus! Que loucura é essa, caralho? Meu, o negócio é doido, bicho. Você fica maluco. Aí o pessoal fala, ah, é porque eu estudo física. O espaço-tempo. O buraco de minhoca. Pau no cu de vocês! Quer voltar no tempo? Vai pro Acre, caralho! Não, juro, 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 juro. Sabe o que eu parei pra pensar? Eu parei pra pensar. Tem uma hora de diferença Rondônia-Acre. Se você der o cu em Rondônia... Por curiosidade. Ah, eu tô à toa? Eu vou dar o cu. Se você der o cu em Rondônia e você se arrepender... Pega o voo pro Acre! Você chega lá, você não é mais viado. Você chega no Acre e o cara nem gozou ainda. O cara tá aqui, é o cu gostoso. Tô com muita coisa absurda na vida.